Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje foi o poder de ter chegou lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cor de meus zoados, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que 7 minutos sempre é na zoeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira Fala aí Lermão, beleza? Só parabenizando você aí pelo 10k irmão, tamo junto Salve, salve Lermão, firmeza total, fala aí na loja Parabéns pelo canal aí, tamo junto, é nóis É nóis Parabéns pelo 10k irmão Um malzinho agora, tamo junto, é nóis Salve Lermão, mano, sinceramente cara, parabéns por mais essa vitória, por essa conquista Por esses 10k irmão, que sinceramente é muito difícil de conseguir Mas cara, você tá do parabéns Vamos arrumar 1, 2, 10 milhões porque você merece parceiro Parabéns mano E aí Lermão, suave mano, parabéns pelos 10k hein Tamo junto, vamos pra cima, é isso aí Quando fizer os 20k, nós tamo junto aqui ó Tem bagulho esperando aqui ó Dá uma brincada com a reta Só aguardando Falou? É nóis, valeu E aí Lermão, aqui é o Fernando cara, tô te parabenizando aí pelos 10k inscritos Parabéns cara, é só o começo hein É nóis, tamo junto Fala Lermão Parabéns pelos 10k velho, você merece Top, top, top Tamo junto Lermão, salve Parabéns pelos 10k irmão Canal crescendo, graças a Deus Cada dia a mais Falou? Valeu Salve Lermão, parabéns pelos 10k velho, você merece Salve Lermão, parabéns que vier muito mais e é nóis parceiro, tamo junto Tamo junto Lermão Salve galerinha que segue meu canal Tudo beleza, tudo na paz E Lermão, parabéns moleque pelos 10k, tamo junto E muita saúde aí, prosperidade aí nesse canal, é nóis E aí Lermão, beleza, drama aqui falando da família sem rumo Eu tô aqui pra te parabenizar pelos 10k irmão Putz, felicidade, sucesso Você merece cara, você merece Continue sempre assim, mano E vamos chegar aos 15k rapidão Abraço Fui As pedras foram jogadas no caminho Muita dúvida se um dia o trampo ia gerar retorno Provamos a todos, hoje são os fãs O motivo do nosso maior conforto Já sumimos Meu amigo Lermão da Rorte, tudo bom? Cara, eu quero te dar os parabéns pelos 10k inscritos no canal Sucesso, tudo bom Obrigado 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 Não, não, não Obrigado 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 Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o baque de uma vida adulto Mesmo distantes Juntos Cetinho A legião Se precisarem de um amigo Não salve-nos Vocês São os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sonho E acredite quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos Nunca não foi como um pai e uma mãe Pra mim também Me ensino a consertar Me ensino a criar Me ensino a me sentir bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amor